Moradores do residencial João Antônio Fagundes pediram a presença do jornalismo comunitário da TV Cidade Record para mostrar um problema que estão enfrentando desde o ano passado. Esta é a situação que está, o ponto de ônibus onde os moradores usam para pegar o transporte coletivo para sair aqui do bairro em direção à cidade ou voltando da cidade em direção ao bairro. Olha a situação que eles estão enfrentando aqui. O ponto de ônibus é desta forma aqui, a gente consegue facilmente ter acesso ali ao telhado dele e vindo aqui, aqui seria o banquinho que as pessoas utilizam para ficar aqui esperando o transporte coletivo chegar. E desta forma, quem está sofrendo com isso são os moradores aqui da região. O seu Wilson ligou lá no jornalismo da TV Cidade Record, até porque, seu Wilson, o senhor é vizinho aqui e é terrível ver isso aí e nada ser feito para resolver. É, porque a população aqui, a maioria é pessoa de idade, vem no sol quente. Olha lá, você está vendo, a dona está lá escondendo lá, a dona está escondendo lá do sol para pegar o ônibus. E para viver numa miséria dessa, o poder público é a maior carnalidade, o maior relaxismo, o poder público. Hoje, hoje, você sabe, o poder público, todo lugar está a maior cebozeira. As donas de casa, percebendo a nossa presença aqui, saíram de casa, querem falar também. Gente, desde o ano passado, o ponto foi colocado ali para ser instalado e não instalou mais. E todo mundo fica embaixo do sol para esperar o ônibus passar. É uma vergonha isso aí, essa sujeira toda aí. Acho que tem mais de três meses que vieram, foraram esse buraco aí e largaram. E nós esperando eles colocarem as casinhas de ponto de ônibus aí e nunca eles colocam. É uma porra vergonha. E quem não quer ficar no sol, encosta no muro lá que tem uma sombrinha e espera o ônibus. Era lá do outro lado, no lado errado. Aí trouxeram para cá e largaram aqui, esqueceu. Eles foram corrigir o erro porque o ponto estava no lado errado. Só que ao corrigir um erro, criaram outro erro que não foi instalar o ponto. Exatamente. Colocaram aqui e deixaram aí, abandonaram a casinha aí, ó. Vieram aí, ficaram escoradas aí, não fizeram nada. Falei, agora de certo, vai arrumar a casinha, né? De ponto de ônibus. Não fizeram nada, foram embora. É um descaso, né? Com poder público, né? Porque a gente precisa, necessita do ponto, né? Aí chega, põe o ponto aí, não coloca no lugar certo, né? Aí a gente fica no sol e o tempo dá chuva, né? A gente está vendo que a senhora está encostadinha aqui no muro. Olha só, que sombrinha boa que tem aqui. Está fresquinho aqui. Como que é o nome da senhora? Eni. Eni do que, dona Eni? Eni Teixeira da Silva. A senhora tem quantos anos? Eu vou fazer 70 meses que vem. Olha só, quase 70 anos de idade. E a senhora usa o ônibus frequentemente? Frequentemente. Ô, dona Eni, agora a gente está vendo o ponto de ônibus lá do lado ali, ó. Por que a senhora não está lá? Não, é porque lá não está arrumado. Ali não aceitaram. O sentimento que dá, seu Wilson, é de abandono, né? É abandonado. Aqui está abandonada a prefeitura. Igual eu falei. Nem colocar ônibus, o ponto teve a capacidade. Não tem, porque a prefeitura aí, rapaz, eu vou falar, se eu fosse esse tal de Zé do Buraco, eu pegava a mala dele e ia embora. Porque tanto que esse homem apanha e não faz nada. Você viu? Você viu lá no 7 de setembro? Ele foi falar avaiar. Aí ele ficou assim, ó. Não olhava nem para cima, só assim, cabeça baixa no meio do povo. Não tem vergonha na cara. Por que que ele acupa um lugar? Dá vaga para outro. Não aguenta? Dá vaga para outro. Então é isso que eu peço. Porque, ó, vergonha aí, ó. Caminhão de areia, passa aqui. É porque você não está aqui. Passa três eixos aí derramando areia, água, ó. As pessoas lavam a porta das casas.